E aí, pessoal, tudo beleza? Tô passando aqui bem rápido aí, pra te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações pra ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos... O objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados pra te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes pra você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes pra você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então eu te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. O filme conta a história de Suzy Salmon, uma jovem de 14 anos-anos que é brutalmente assassinada por um vizinho. A narrativa se desenrola a partir do além, onde Suzy observa a vida de sua família e amigos enquanto tentam lidar com sua morte. O filme é um olhar do paraíso, alerta de spoilers a seguir. Um olhar do paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um olhar do paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino, George Harvey, permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida. A busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino, George Harvey, permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida. A busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino, George Harvey, permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens criam uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida. A busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino, George Harvey, permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, Embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino, George Harvey, permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Seabold consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Seabold, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Seabold consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Seabold, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Um Olhar do Paraíso é um romance fascinante escrito por Alice Sebald, lançado em 2002. O enredo explora temas como luto, justiça e a complexidade das relações familiares e sociais. Suzy narra sua experiência no além, descrevendo seus sentimentos e observando como sua morte impacta aqueles que ela deixou para trás. Ao longo da trama, há uma mistura de emoções, desde momentos comoventes até momentos de suspense e mistério. O livro aborda questões profundas sobre a natureza da vida, da morte e do perdão. A adaptação cinematográfica do livro, dirigida por Peter Jackson em 2009, manteve a essência da história, Embora tenha sido necessário fazer algumas alterações para acomodar o formato visual. Um Olhar do Paraíso é uma obra que provoca reflexões sobre a fragilidade da vida, a busca por justiça e a importância do perdão no processo de cura. Ao longo da narrativa, somos apresentados não apenas à perspectiva celestial de Suzy, mas também à sua jornada emocional enquanto ela tenta encontrar paz no pós-vida. Enquanto isso, a trama na Terra se desenrola com a investigação do crime e os esforços da família Salmon para lidar com a perda. O assassino George Harvey permanece à solta, e a busca por justiça torna-se um fio condutor tenso. A habilidade de Alice Sebald em transmitir as emoções cruas e profundas dos personagens cria uma conexão poderosa entre o leitor e a história. À medida que os membros da família tentam seguir em frente, eles enfrentam desafios individuais e coletivos, explorando a complexidade do luto. A relação entre os pais de Suzy, Jack e Abigail Salmon é especialmente explorada, destacando como a tragédia pode afetar os vínculos familiares. A história examina a capacidade de cura do tempo e como diferentes personagens lidam de maneiras únicas com a dor e o trauma. A narrativa também destaca a importância das amizades de Suzy e como essas conexões desempenham um papel vital na jornada de cada personagem. O cenário suburbano onde a história se desenrola serve como um pano de fundo simbólico para explorar temas mais amplos sobre a natureza humana e a busca por significado em face da adversidade. Em última análise, Um Olhar do Paraíso é uma obra que transcende os limites do thriller criminal, tornando-se uma exploração profunda da condição humana, da resiliência e da busca por redenção. Alice Sebald consegue criar uma obra rica e emocionalmente envolvente, deixando uma marca duradoura naqueles que embarcam nesta jornada literária. Alice Sebald é uma obra que transcende os limites do filme,